Essa é a Larissa, ela faz o primeiro período da sala de 4 anos da tia Fátima e ela vai contar uma história pra gente. O Mônica, com o cabelozinho daquele quebrador, ele pegou um negócio e ele estava tão legal. E ele é um gão, um gão, um gão, um gão, um gão. Ele foi um gão, um gão, um gão, um gão, um gão. E o outro é um gão. Onde ele está com esse prazo que ele é brabo. O meu irmão dele pegou o brabão e o pai dele pegou o doze e o filho dele. E o filho dele vai pegou o daqueles quebrados da mão e ele chegando, chegando. Ele ficou no chão e a menina, ai, ele pegou, ele pegou, ele pegou. Lá, eles se espetaram e o Mônica, ai, meu Deus, ele pegou, ele pegou, ele pegou, ele pegou. E o outro brabo e o outro brabo e o outro brabo e o outro, eu quero, ele pegou, ele pegou. E ai, continua a história. Ai, ele ficou tão feliz. Um gão, 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 um gão. Eu, tão feliz, um gão, um gão, um gão. Acabou a história? Não, é daqui da bruxinha. A bruxinha do Mônica, ele vestia da mamãe de Deus. E a mãe dele ficou tão feliz. E agora, da Mônica. O vestido da Mônica. O metano. Uuuuui, um gão. Uuuui, Mônica,эm Mônica. Eleubby, voã, tá se digitando a hínilha da elephant. O feverei estipação direito. E agora assim, com bruxinha. Pânê-o nem river, tô, ô 6 ou 3, e aí. Ele chegando e chegando e ele parou assim e ficou tranquilo. Aí vi, chegou lá e ia entrapando foto. Ele pegando a foto e jogando. Entendeu, Larissa? Ele jogando a roupa e ele está todo modelado. Está todo modelado, foi? Ela e eles jogaram o cabelo e jogaram. E o irmão do Mônica foi fechado. E ele jogou desde o meio. E embaixo também. Acabou assim. Acabou a história. Como é o nome dessa história que você contou para mim? Mônica. Ah, da Mônica. E esse daí é o Chico Bento? É. Ele mora aonde? Na casa dos portos. Ele mora. É mesmo? E a Mônica? Eu moro na casa dela. Não. Ah, meu Deus. Você gosta de gibi? É. De gibi? Gosta de ler, Larissa? Ele pega maçã. Ah, o Chico gosta de pegar maçã, é? Você já leu muito gibi desse? Ela não. Minha mãe, quando ela não tinha, minha mãe contava tudo a história desse negócio. Ah, dos personagens do Maurício de Souza, né? Não. O Tayroni, ela cantava. Ah, ela cantava a música do Tayroni para você? O que você gosta de fazer aqui na escola? Brincar. 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 Brincar da Ornome. Gosta de fazer Ornome. E lei, gosta? Uhum. Na hora do recreio, o que você mais faz? Brincar. Brincar. Então, está na hora da gente terminar a entrevista com a Larissa. Quais anos você tem, Larissa? Assim. Já fez cinco. E foi. Eu ainda estou fazendo, vou pegar mais uma história. Vai pegar outra história. Não parece. Tchau.